E ainda falando sobre carnaval, carnaval também começou com muitas atrações na região de Rio Preto. Em Santa Clara do Oeste, a folia nas ruas já está no 16º ano e são esperadas nos 4 dias de festa cerca de 12 mil pessoas. Muita gente aproveita para soltar a criatividade nos adereços e fantasias, mas o que faz sucesso mesmo por aqui são os uniformes dos abadás. O povo é muito animado aqui, não tem como não vir. Em Santa Clara do Oeste, o carnaval de rua atrai um público de todas as idades. Nosso carnaval aqui é tradicional, é muita festa, muito calor humano, muita alegria. A expectativa é que o público em Santa Clara do Oeste chegue a 12 mil pessoas nos 4 dias de folia. E essa festa é um dos carro-chefes para a nossa cidade, sem contar o que traz para o comércio, o que traz para as pousadas, o que traz para os nossos grandes lagos na áudio, termas clube, que é uma referência hoje no estado de São Paulo, que soma, que vem agregar valores e trazer o desenvolvimento para a nossa cidade. O carnaval de rua já está há 16 anos no calendário da cidade e reforça o potencial turístico do município. Nós conseguimos atrair turistas de várias partes do nosso país, nós temos gente quase que do Brasil inteiro que frequenta o nosso carnaval. Até segunda-feira vão ser nove apresentações de bandas e DJs para animar os foliões que prometem marcar presença até o último dia. Eu falo para minhas amigas que o carnaval é a melhor festa do Santa Clara, então eu pretendo vir todas as noites. Que delícia! Carnaval é bom demais, né gente? E hoje a animação do carnaval em Santa Clara do Oeste fica por conta da banda Muvu Kaxé e do DJ Léo Mariano. A festa começa às 11 horas da noite e amanhã tem matinê para garotada e a atração é do DJ Lê. As atividades começam às 4 horas da tarde na Avenida Giocondo Giovanni Gazotto, então participe!